Oiê, tudo bem? Estou aqui para falar sobre mais um utensílio muito utilizado dentro da cozinha. Pelo menos dentro da minha cozinha eu uso muito, eu adoro as espátulas de silicone. Ou famosa como pão duro. Sabe aquele pão duro francês esturricado de um dia para o outro, amanhecido? Não, não é isso que eu estou falando não. Estou falando dessa espátula aqui. Eu até peguei algumas para mostrar para vocês. Existem milhares, muitas outras que você consegue encontrar por aí. Várias cores, vários materiais, plástico, silicone, de bambu, sei lá. De bambu não, só de silicone e de plástico. Porque ela é molinha assim e você consegue retirar tudo de dentro da sua panela e não desperdiçar nada. Sabe aquela panela de brigadeiro que você vai deixar para o seu filho, para a sua irmã, para o seu pai raspar? Nada de raspar panela. Vamos raspar até o final e colocar ali para a produção para você não desperdiçar nada. Inclusive você que trabalha com face venda, sem jogar nada fora. Não deixe os outros rasparem a panela. Use uma colher de silicone, uma espátula de silicone. Existem vários tipos. Essas daqui, já dá para você ver a diferença. Essa daqui é enteriça. Está vendo? O silicone recobre todinho o cabo. Você não consegue enxergar o cabo por dentro, mas dentro ela tem um ferro. E essa daqui, você vê que ela é presa, o silicone preso nesse cabo aqui de inox. Tem algumas outras... Vê se você conhece isso daqui, aquela amarelinha que é mais molinha. Ela é um silicone mais frágil, né? Ela derrete um pouquinho na ponta, não aguenta tanto calor. E já aconteceu isso com você? De você mexer um brigadeiro, por exemplo. A hora que você vai tirar assim, só vem um cabo na sua mão. Ela é mais barata, né? Se você quiser, pode iniciar com ela, comprar ela. Mas você vai perceber que você vai desperdiçar muito dinheiro. Por quê? Duas daquelas, você já compra uma dessa. Que dura muito. Essa daqui minha, deve ter mais ou menos uns 10 anos. Juro, tudo isso mesmo. Vou até deixar para o Lucas, se eu cuidar dela direitinho. De herança. Eu deixei aqui. Aqui do lado ela tem uma... Eu estraguei ela um pouquinho, porque eu fui futucar o liquidificador. Sabe? Raspar muito bem o liquidificador. E aí eu cortei essa parte. Então não faça isso, hein? Não enfia sua colher de silicone dentro do liquidificador muito até o final, tá? Cuidado para não estragar. Quando que você usa essa espátula? Para raspar muito bem as tigelas e não desperdiçar, igual a gente já falou aqui. Sabe aquele brigadeiro que você está cozinhando? Porque essa aqui pode ir no fogo, tá? Não vai derreter. Você está cozinhando e não consegue raspar aquele cantinho da panela? Aí começa a grudar e trazer aquele cheirinho de queimado, de açúcar queimado para o seu preparo, o seu brigadeiro? Então, a colher de silicone vai conseguir raspar com essa pontinha todos os cantos que você não consegue raspar com a sua colher de pau. Aquela colher de pau rachada, velha, preta, sabe? Que eu sei que você ainda tem uma na gaveta, que não deveria estar lá. Você pode usar a espátula de silicone para raspar tudo. Aquele bol com chantilly que você bateu, aquela massa de bolo, né? Para você raspar tudo muito bem e deixar a sua panela, o seu pote bem limpinho. Por que chama pão duro? Você sabe por que chama pão duro? Vem, pensa comigo, ó. Imagina aí um prato de macarronada bem gostoso, cheio de molho. Você comeu toda a macarronada e sobra aquele molho no prato. Sabe aquele molho que demorou mais ou menos umas duas, três horas para apurar? E você vai desperdiçar, jogar ele fora? Nada disso. Como a bela italiana, com a troca é italiana, se você não sabe, você vai raspar esse molho com pão. Então, por isso que chama pão duro. Um pão amanhecido, aquelas fatias de pão que você acompanha uma bela macarronada para você raspar e deixar o seu prato limpinho, sem nenhum molho perdido por lá. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse utensílio. Se você tiver qualquer outro utensílio que você queira saber e queira conhecer, comente aqui embaixo comigo. Um super beijo. Tchau.